Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ajudar você a comprar uma parafusadeira para sua casa com o melhor custo-benefício possível e desmistificar algumas coisas, tá bom? Então hoje existem praticamente dois tipos de parafusadeira ou elas são elétricas ou elas são a bateria. Porém o que acontece? As parafusadeiras a bateria, elas já estão se aproximando bastante do valor das parafusadeiras elétricas. E as parafusadeiras elétricas, além de elas terem um consumo de energia muito alto, o desgaste de componentes é muito maior. Então hoje como o melhor custo-benefício do mercado, a gente tem as parafusadeiras com bateria. Porém o que acontece? Para as parafusadeiras a bateria, você encontra em diversos modelos no mercado, sendo que existem dois principais modelos que são as baterias de cadmium ou as baterias de lítio. As baterias de cadmium são uma tecnologia antiga, então elas além de serem maiores e mais pesadas, elas têm o famoso efeito memória, ou seja, elas viciam. Então hoje a gente já tem as baterias de lítio, então além de elas serem mais leves e mais compactas, elas não possuem esse defeito de viciar a bateria. E atualmente no mercado, o valor delas também se assemelham às baterias de cadmium. Então como o melhor custo-benefício, sempre opte por baterias de lítio, tá? Então quando você vê uma parafusadeira de bateria de lítio, existem também duas variáveis, ou a bateria ela é fixa parafusadeira ou ela é móvel. É ideal que ela seja móvel quando você tem serviços de larga escala, que você precisa continuamente trabalhar com a bateria, e quando uma bateria acaba, você substitui por outra. Desencaixa e conecta a outra, tá? Para as parafusadeiras com baterias fixas, elas acabam sendo mais leves e portáteis, e os seus carregadores também. Tem até o exemplo desse carregador que é uma parafusadeira com as baterias já fixas nela, tá bom? É um carregador bem leve, bem simples, diferente dos carregadores para parafusadeira com bateria móvel, que já tem um porte maior. Porém, em termos de desempenho, as duas funcionam basicamente da mesma forma. E falando em desempenho, muitas vezes as pessoas acabam comprando parafusadeiras a partir da voltagem delas. Então, elas acabam fazendo comparação entre parafusadeiras com bateria 8V ou 12V ou 20V. E na verdade, o que isso significa? Quando uma parafusadeira parafusadeira tem, por exemplo, 12V, quer dizer que ela tem 3 baterias de 4V juntas. Se ela é uma parafusadeira de 20V, significa que ela tem 5 baterias de 4V juntas. Então, quanto maior a voltagem da bateria, quer dizer que ela vai trabalhar por mais tempo sem precisar recarregar novamente. Agora, se você está procurando desempenho, você tem que prestar atenção em três fatores. O primeiro é a corrente que é eliminada pela bateria. Para essa energia que está na bateria criar um fluxo para fazer com que a parafusadeira funcione. Então, você tem baterias com 1,5 mAh, com 2 mAh e quanto maior o 1 mAh, mais energia ela disponibiliza para a parafusadeira funcionar. Com mais energia disponibilizada, melhora o performance da parafusadeira. Porém, em que essa energia se transforma? Em dois fatores, ou rotação ou torque. Então, o que significa isso? O torque é justamente a força inicial que essa parafusadeira vai fazer para começar a iniciar os seus trabalhos. Então, por exemplo, você tem um parafuso enferrujado que está encrostado e você não tem força suficiente para tirar ele com uma chave de fios, por exemplo, uma chave de fenda, a parafusadeira já vai ter esse torque inicial que vai te ajudar. Tanto maior o torque, maior a força inicial para desemperrar esse parafuso com maior facilidade. Tá bom? Então, essa energia da bateria vai ser convertida ou em torque para esse desaperto inicial ou então o aperto final do parafuso, ou então essa energia vai se transformar em rotação. Então, de acordo com a pressão que você faz no gatilho da parafusadeira, ou ela aumenta a rotação ou diminui a rotação. Então, a rotação alta, ela é ideal para melhorar o seu desempenho, por uma rotação muito alta, acaba muitas vezes desgastando o parafuso. Não é isso que a gente quer. Eu tenho aqui comigo uma parafusadeira residencial de 12 volts e eu vou mostrar para vocês um pouco das funções dela. Espero que vocês gostem. Então, essa aqui é a minha parafusadeira pessoal. Primeiro que ela tem bateria de lítio de 12 volts. Então, aqui dentro a gente tem três baterias de 4 volts. Por ser lítio, ela acaba sendo bem compacta, tá vendo? É uma parafusadeira bem leve. Ela é uma parafusadeira com bateria fixa. Então, a gente realiza o carregamento a partir dessa estrutura aqui atrás, tá vendo? E aqui na frente a gente tem o indicador de bateria dela, beleza? Então, ela vai ter aí em rotação, rotações por minuto, tem 15 Nm de força de torque, tá? E as funcionalidades dela são básicas. Para esse lado, desparafusa. Para esse lado, ela desparafusa. Gosto bastante. Ela acompanha aqui, ó, um joguinho de bits. Que praticamente aí todos os parafusos que a gente utiliza em casa para montagem de imóveis, ou então para parafusar alguma coisa, sempre é bem válido esses bitzinhos. E aqui, ó, o adaptador que a gente coloca justamente aqui na entrada dela, tá vendo? Então, é mais ou menos isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dúvidas aqui embaixo, se precisarem de alguma sugestão aí, dá um toque que eu estou à disposição para ajudar todos vocês. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele joinha aí. Um forte abraço, pessoal!